Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e seja muito bem-vindo ao canal 100% Ferromodelismo E hoje pessoal, depois de um mês aí sem gravar vídeo, tudo bem que eu tava tirando algumas férias aí do hobby Me ausentando um pouco aí do canal aí do hobby, tá bom? Estou voltando aqui a gravar vídeo, tá? Tirei umas férias aí para dar uma descansada agora no final do ano E também porque eu estava tendo alguns compromissos aí familiares, tá? E isso também me impediu de gravar vídeo no canal E também estava tirando umas férias aí, mas agora estou voltando com tudo aqui no canal, tudo bem? E hoje pessoal, estou aqui para gravar a atualização da maquete O último vídeo, tá? Da atualização da maquete do ano aí, possivelmente do ano e da maquete também Porque depois desse vídeo aqui, a maquete estará concluída, graças a Deus E vamos lá, e as novidades pessoal, que eu fiz aqui na maquete, tá? As coisas que eu coloquei, algumas coisas aí também, tá? Desde o último vídeo que foi há mais de um mês atrás Tá? O último vídeo da atualização da maquete Tudo bem? Então vamos começar com as novidades aqui que eu fiz em toda a maquete, tá bom? Ela está 98% concluída, 99% Está 99% concluída, tá? Também vou mostrar algumas coisas que eu comprei, tá? Que eu até coloquei na aba comunidade aí O primeiro pagamento de YouTube, graças a Deus Comprei algumas coisinhas para a maquete Então vamos lá, pessoal Começando aqui Algumas plaquinhas Tá? Que eu coloquei na última live que eu fiz É... Igual esta aqui De ponte a 300 metros, tá? Deixa eu ver se... Aí, ó, focou Ponte a 300 metros, tá? É uma das plaquinhas que eu acabei colocando Tá? Então aqui Para o trem que vem das direções A ponte está a 300 metros Que a ponte está ali, tá? Então eu coloquei uma aqui Coloquei a outra aqui, ó De ponte a 300 metros Tá? Para a composição que vem desse sentido aqui Vai ter a ponte a 300 metros ali Não está compreendido na escala de HO, tá? Entre 300 metros, tá? Mas é um detalhezinho que fica legal A ponte aqui da Companhia Paulista, tá? Eu falta colocar do outro lado aqui também O logo da Companhia Paulista Não reparem, pessoal A maquete está bem empoeirada, tá? Eu vou tirar a poeira Talvez semana que vem, tá? Mas... Está bem empoeirada, não reparem, tá? Eu vou tirar a poeira aí Daqui a uns dias O morro, pessoal Ele está finalizado, tá? Ele está colado, tá? Eu colei E está com o acabamento todo do dado, tá? Eu já dei todo o acabamento nele, tá? Olha só Pra... Já dei todo o acabamento dele, tá? Então ele está prontinho aí, tá? Está completamente finalizado aí o morro Colado e finalizado Não tem mais o que fazer nele Aqui Nós temos uma cerca estourada, tá? De propósito Propositalmente Olha só Está propositalmente Estourada essa cerca Tá? Olha só que detalhe bacana que ficou Essa cerca estourada Eu que... Na verdade, pessoal Eu acabei quebrando aqui um pouco da cerca E eu vi que ficou legal aí a cerca estourada E eu vou deixar assim, tá? Achei muito legal isso Eu coloquei mais algumas árvores, tá? Na maquete É... Esse pinheiro aqui Essas outras duas árvores Essas árvores aqui, pessoal Eu comprei, tá? No pedido que eu... Que eu comprei ali, tá? Olha só Coloquei algumas árvores aqui no campo Olha só que legal Que ficou Coloquei algumas árvores aí Essas árvores aí eu comprei tudo na Mais Modelismo, tá? Eu resolvi comprar porque Eu não tenho cor de tinta Pra fazer uma seagem dessa E também porque fica bem mais detalhadinha Olha só Aí eu comprei na Mais Modelismo Essas árvores aí Tá? Todas na Mais Modelismo Foram 10 Coloquei... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coloquei 7 no campo Ainda falta mais algumas Eu vou comprar mais umas 10, 15 árvores E eu vou colocar mais, tá? Mas essas árvores aqui eu comprei junto Com esse último pedido Coloquei 7 no campo Coloquei 2 árvores aqui, ó Uma aqui E a outra ali Tá legal? Esse pinheiro aqui eu já tinha Aí eu resolvi colocar ele ali Que ele era o único que sobrou O único pinheiro que sobrou E eu coloquei uma aqui, ó Tá? Essa outra aí Eu coloquei aí Tá? Então foram 10 árvores Coloquei essas 10 aí já na maquete Olha só como que ficou Ficou bem mais arborizado Bem mais realista Na minha opinião Colocar essas árvores de cores diferentes Eu tinha aqui uma outra árvore Essa árvore que tava guardada faz tempo Eu comprei com o meu primeiro pedido Da Mais Modelismo Isso em 2020 Eu acabei colocando ela aí Atrás da torre Porque não tinha onde colocar Ela não ornava com a maquete Se eu colocasse no meio da maquete E aí acho que ela ornou bem Ressaltou bem ali o O vermelho aí da Da torre de eletricidade Eletricidade, desculpa Da torre de telefone Tá? Olha só Acho que ornou bem Coloquei aqui mais uma árvore aqui, tá? Das que sobrou Tá? Então aqui ficaram 3 Aqui eu coloquei Essas outras duas árvores, né? Na live Se eu não me engano Coloquei essas duas árvores aí Aqui eu coloquei Na chácara Eu coloquei Mais duas árvores E essa moitinha aqui, pessoal Ela foi cortada Daquele pinheiro ali Que ele era muito grande Aí eu cortei E aí eu vi que ficava legal Colocar essa moitinha aí E tá aí Então aí ficou mais Duas árvores aí também, ó Na chácara, tá? No sítio Entre aspas Tá bom? Aqui tem mais um IP Certo? A árvore morta Tá aqui E aqui eu coloquei Essa bananeira Que tava sobrando também Eu coloquei ela aí Tanto pra... Que eu acho que ornou bem Essa bananeira aí Eu não tinha onde colocar ela Acabei colocando ali Tá? Olha só como que ficou legal Aqui eu coloquei mais uma árvore Tá ali, ó As plaquinhas Tá aqui Vocês já viram já na live Coloquei As plaquinhas Tá, pessoal? Coloquei plaquinhas Na maquete agora Olha só Olha as plaquinhas aí, pessoal Pare, dê a preferência Proibido estacionar Rua sem saída Outra de rua sem saída aqui Aqui tem outra de Proibido parar estacionar Aqui do lado Tem outra de rua sem saída E aqui tem uma de Pare Olha só Uma baixinha aí de pare Tá? Então aqui foram as plaquinhas Ah, eu coloquei plaquinhas aqui também, pessoal Olha só Aqui, ó Coloquei essa plaquinha aqui de Fim da linha A 70 metros Olha só Fim da linha a 70 metros, né? Porque o fim da linha Até ali no pátio Eu renovei, tá? Eu peguei e troquei as plaquinhas aqui De cuidado do cruzamento, tá? Tanto desse lado Como aqui no outro lado Eu troquei Porque tava bem desbotada Tá? Tanto essas aqui De cuidado do cruzamento Quanto as de buzine, tá? Eu troquei as de buzine também Tava bem desbotada Tem a de buzine aqui E tem essa outra de buzine Que tá aqui Eu também troquei Tá? Aí eu coloquei aqui Fim da linha a 70 metros E aqui no depósito Eu coloquei essas aqui, ó O depósito tá solto ainda Mas eu coloquei aqui, ó Pare Manutenção mecânica, tá? O azulzinho Tá escrito manutenção mecânica E aqui escrito pare Que acho que ficou bem legal Tá? É... Gostei bastante Outra coisa aqui, pessoal Olha só O posto de gasolina Da maquete Olha só É... Eu comprei esse posto de gasolina aí, tá? Eu acho que ficou Muito bacana ele aí, pessoal Olha só Bem na esquininha Tá? Olha aí que legal Posto de gasolina Ainda falta colocar Um logo aqui Talvez da Shell Ou da Ipiranga Não sei Tá? Olha só Que legal que ficou Esse posto aí, pessoal Ó Posto bacana Ficou muito bacana aí Nessa esquina aí Eu achei, tá? Tá bom, pessoal? Olha só Que bacana Que ficou o posto aí Olha só Em comparação aí Com as casas aí, ó O posto ficou legal Veio numa cor legal Ainda bem Tá? Achei bacana Bacana, bacana Muito bom E aqui, pessoal Umas coisas que eu comprei também, ó Essas coisas aqui, tá? É Isso aqui é a caixa do vagão Que eu acabei colocando ali, tá? Do HTT E olha só As coisas que eu comprei, pessoal Ó Comprei Postezinhos de Telegrafos, tá? Poste telegráfico Da Fratesc Eu acabei comprando Achei legal Muito legal mesmo E Eu acabei comprando Esses postezinhos Que eu acho que vai ser legal Colocar em algum lugar ali Perto da estação Aqui Do lado aqui, entendeu? Olha só Como fica legal Eu acabei comprando Esse conjuntinho aqui De 10 Paguei aí 25 reais Lá na Mais Modelismo, tá? Da Fratesc Comprei aí Postezinhos Eu comprei também, pessoal Olha só que legal Outdoor De cidade Da Dio Studios Olha só como que ele é Escalaga O Eu achei muito interessante Isso aqui, pessoal Olha só Um outdoorzinho Da Dio Studios Da Dio Studios Já vem pintado Olha só que legal Estou pensando em colocar Aqui uma propaganda Da onde eu trabalho E colocar aqui Em cima do morro Assim Mais ou menos Em cima do morro Não tenho certeza Ou em algum outro lugar Mas olha só, pessoal Outdoorzinho Bacana, bacana, bacana Olha só Muito legal Escala HO 1.37 Tá? Da Dio Studios E aqui, pessoal Tem esse daqui também Que eu comprei Da Dio Studios Também Que é iluminação Para prédios Ele é uma fita De LED Tá? Olha só Uma fita de LED Com dupla face Da Dio Studios Tá? Que eu vou colocar Dentro aqui Do depósito de locomotiva Tá? Em algum local Aqui dele Talvez, ó Em alguma Aste dessa Algum passadilho Desse Para me colocar aí Para iluminar Esses hominhos Trabalhando nas máquinas Né, pessoal? Olha só que legal Então eu preciso Comprar aí Comprar um capacitor Né? Que o pessoal Falou que precisa De um capacitor Mas me deem dicas Aí, pessoal Para como Fazer ligar Isso aqui Você pode ligar No controlador De LED Da Frates O pessoal me falou Que tem que ligar Num capacitor Que eu também Não sei qual Capacitor, né? O pessoal Não me falou Mas aí, ó Dio Studios Iluminação para prédio Vou colocar ali No depósito Isso daqui também, ó Que eu não comprei Tá? Isso aqui eu achei Aqui em casa Conjunto de Pessoas afrodescendentes Tá? Eu achei em casa aqui Em algum lugar Não sei onde Eu comprei isso aqui E eu vou colocar Em algum lugar Na maquete também Tá? Tem seis pessoas ali E aqui Num saquinho Tem homens Trabalhadores Tá? É... Homens que trabalham Em obra Que eu também Vou ver Onde eu vou colocar Isso aqui Talvez ali Perto da fábrica Ali Ou ali no Depósito Talvez Tá? Então esse aqui Foi o meu pedido Que eu comprei Tá? Vou ver se eu coloco Em algum lugar Aqui Em algum Outro lugar E aqui Pessoal Ainda falta Um Dois Duas Casas Tá? Duas Casas Então aí Faltam duas Casas E aqui Ainda falta O gado Pessoal Que ainda tem Que comprar Tá? Ainda não comprei O gado Vou colocar O gado Bem ali Nesse cercado Vai ficar Bacana Vou iluminar Aqui o depósito Só o depósito Por enquanto O resto Eu não vou iluminar Não Aqui também Pessoal Eu colei Essas rodas Aqui Rodas de vagão Deixa eu tirar Aqui um pouquinho Olha só Rodas de vagão Que legal Que ficou Colei também Colado Tá? Isso aqui também Tá colado Alguns Dormentes Essa pilha De madeira Também Colada Olha só Que legal Aí eu coloquei Só o O HTT Pra dar um Charme Mais aí Tá? Esse vagão Prancha Aqui também E olha só Pessoal Aqui os vagões Pichados Pessoal Olha só Como que ficou Legal O da MRS Pichado E aqui O da LL Pichado Também Como vagão De pátio Aí Olha só Que o pessoal Picha Aqui do outro lado Também Tem outra Pichação Tanto nesse Quanto da LL Tem duas Pichações Então aí Fica legal Com o vagão De pátio Né pessoal Olha só O vagão De pátio Eu acho Que fica Bem legal Mas por enquanto É isso pessoal Essas que foram As novidades Tá? Coloquei aqui Também Dois pinheiros Ó Dois pinheiros Aqui os dois coqueiros Tá? Aqui na Na fábrica Algumas árvores Aqui também Tá? Mais algumas árvores Olha só Tá bom E por enquanto É isso pessoal De novidades Aí Tá? É Qualquer outra Coisa que eu vou fazer Na maquete Eu vou gravar Num vídeo Já com a maquete Concluída Tá? Que esse aqui É o último vídeo Da maquete Não concluída E ainda faltam Duas casas O gado E mais algumas árvores Tá? Vou ver se eu compro Mais algumas árvores Falta um pouco De lastro ali também Um pouco do lastro Aqui Que tá faltando Aqui também Tá? Então aí 99% da maquete Tá concluída 1% É só um detalhe Que a gente vai Concluindo aos poucos Tudo bem pessoal? Forte abraço Estamos voltando Com o canal aí Tudo bem? Muito obrigado mesmo Pelos 1.370 inscritos Que também eu coloquei Uma caçambinha De entulho Da Da Do morada Do Rob Do Fábio Tá? E é isso aí pessoal Tá? Olha aí a estação A estação aqui Eu Já coloquei as outras coisas Já tá reformadinha Tudo bonitinha Tá? Estação do Tatu Personalizada Telhado personalizado Pintura Olha só que bonitinha Que ela tá Anão de linha Anão de linha Tem mais alguns Paletes E alguns Anões de linha Tá pessoal? Que tá guardado Numa caixinha Que eu Vou colocar eles também Tá? Acho que tá aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá aqui ó Tem mais alguns Paletes ali Uns anões de linha Tá? Que é pra colocar na maquete ainda E eu vou colocando isso aí na maquete Em breve Tudo bem? Então um forte abraço aí pessoal Atualização da maquete Último vídeo da Maquete Não concluída Esse aí pessoal Um forte abraço Até o próximo vídeo E aqui ó Perigo choque elétrico Tudo bem pessoal? Muito obrigado aí Estamos voltando com o canal E até o próximo vídeo pessoal Até mais E em breve A maquete Estará concluída Se Deus quiser Tudo bem? Até mais pessoal Tchau, tchau